sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira falando, conversando sobre mediunidade. Estamos dando continuidade ao estudo da obra Sierra dos Médiuns, obra belíssima de Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje, nesse programa vigésimo primeiro, estamos numa lição que ele intitulou Pequeninos Mais Úteis e essa lição foi recebida, psicografada na reunião pública de 14 de março de 1960 e é uma explicação da questão 227 de O Livro dos Espíritos, que na verdade é o capítulo 20, esse vigésimo capítulo tão importante que fala da influência moral do imédium. E a questão 227 diz assim, se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento, do ponto de vista moral, ele exerce uma grande influência, já que, para comunicar-se, o espírito estranho identifica-se com o espírito do médium. Essa identificação não pode ocorrer se não quando acha entre eles simpatia e, se assim podemos dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão de acordo com o grau de suas semelhanças ou de suas diferenças. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores vêm agrupar-se em torno dele e estão sempre prontos para tomar o lugar dos bons espíritos que foram evocados. As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desapego das coisas materiais, os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Então, amigos, estamos aqui vendo, né, essa questão da influência moral do médium, que é algo que a gente não pode esquecer e não é olhando o outro, não é olhando a gente. Será que eu estou cultivando essas qualidades que atraem os bons espíritos ou não? Tem que olhar isso. Será que o egoísmo, a inveja, a cupidez, o orgulho, né, essas situações que ele diz aqui, a inveja, né, o ódio, a sensualidade, essas paixões estão muito vivas em mim? E quais são esses espíritos que eu consigo atrair com isso? Será que eu estou analisando? E não é analisar só no momento do trabalho, na sessão mediúnica, não. É a vida inteira, porque a vida toda é uma permanente sessão, não é? Uma permanente sessão é espírito. Então, faz uma compreensão, um aprofundamento maior nesse tema, uma reflexão maior nesse tema? Emmanuel nos diz assim, educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. E nesse momento eu lembro de um outro querido, que é o nosso Pedro Camargo, Vinícius, que ele fala que o espiritismo é obra de educação. E na verdade, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo com a doutrina espírita a viver melhor, não só, repito, na reunião mediúnica dentro da casa espírita, mas a gente está enxergando essa influência espiritual ao longo da vida, não só a que recebemos, mas também a que nós projetamos ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa vida. E Emmanuel continua dizendo, serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, nós, mas podemos ser úteis. Com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida, para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. Então, eu muitas vezes posso falar assim, após a leitura do texto de Kardec, ah, mas eu tenho ainda orgulho, eu tenho, eu sou egoísta, tenho inveja, tenho ciúme, tenho inveja que eu fico com raiva mesmo, eu tenho essa preocupação com dinheiro, com cargo, né, tudo isso, então não posso ser médium, não sou nem espírita, estou ao longo de Jesus. E ele começa a dar uma receita aqui, que é a gente servir. Ele diz assim, serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Então, olha como a gente vai caminhando da impossibilidade para a possibilidade, a porta da possibilidade vai abrindo para nós apenas com uma palavrinha que define uma atitude, serve, serve e serviço é para todo mundo. Ele diz assim, embora pequeninos, mas nós podemos ser úteis. E aí ele vai dar exemplos para a gente pensar, olha só, a restauração do inferno está dependendo de exame decisivo, o diagnóstico está feito, os sintomas são evidentes, mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. Vamos começar a prestar atenção, meus amigos, a essa linguagem de Emmanuel, como é uma linguagem metafórica, para a gente entender, aplicada a mediunidade ao nosso dia a dia. Ele fala um pouquinho mais. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário se valesse alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. ele vem com mais um exemplo. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia geral. Então, ele vai falando da necessidade, mas ele fala do instrumento, mas ele fala da sintonia, do ajuste, do cuidado, né? Da necessidade de uma adequação para que tudo funcione. E a gente vai pensando nas condições da nossa vida. Com certeza, o mundo está lotado de pedidos, de dores, de necessidades e tudo isso movimenta uma busca. Há necessidade de socorro, de amparo, seja esse amparo através de um tratamento, de um esclarecimento, através do recurso que for. Mas para isso é necessário sintonia, a sintonia com o trabalho, a sintonia com o recurso, o saber usar o recurso. E é isso, meus amigos, que a Rádio Rio de Janeiro tem ofertado a todos nós. A possibilidade pensarmos nos recursos que nós podemos disponibilizar diante da dor do outro e muitas vezes diante da nossa própria dor. Porque na hora que está doendo em nós, a gente vai ter que usar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. De que gente? Utilizando o quê? Então é por isso que a gente sempre estimula a nossa participação na rádio. Divulgando a programação, agora com o aplicativo está uma beleza, uma beleza mesmo. Porque em qualquer lugar, independente dessa grande sintonia, porque a maioria de nós tem um smartphone, um celular, então baixou ali no aplicativo, a gente vai no metrô, a gente vai no ônibus, a gente vai ouvindo, né? Ouvindo. E colocando instrumentos, elementos para afinar a nossa sintonia. Que muitas vezes se paralisa diante das questões do mal que ouvimos, que presenciamos, que chega até ao nosso conhecimento. E Emmanuel, nessa lição, pequeninos mais úteis, da obra Seara dos Médiuns, na psicografia do querido Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira, numa reunião pública de 14 de março de 1960, pensando nessa questão 227 de O Livro dos Médiuns, que fala sobre a influência moral do médium e trabalha a questão da sintonia, ele continua dizendo assim, ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum alfeitor. Foi quando ele deu o exemplo da criatura que precisa de um exame urgente, urgente, é o diagnóstico está preciso, né, está, os sintomas são evidentes, mas precisa de uma confirmação através do exame. E esse exame é feito no laboratório. E aí ele coloca, ninguém vai perder tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum alfeitor. Não. Está ali e vai servir. Se os filhos da eletricidade alguma vez passarem inadvertidamente pelo gano do esgoto. Ele fala do salão à noite, está preparado para uma assembleia, uma reunião importante, para que vai estudar o problema da comunidade, está o tema pronto, os planos precisos, mas vai ter que vir alguém que vai ligar a tomada elétrica. Mas para ligar a tomada, né, a instalação tem que estar ali satisfazendo as exigências da sintonia. A gente pode falar até da voltagem, né, a voltagem certa e hoje então há reuniões em que se usam recursos, é de projeções para ficar mais claro, mais acessível às pessoas, é que precisa estar tudo ajustado mesmo. Porque senão, é, não vai casar, né, na própria computação mesmo, se a gente prepara um material, é, numa determinada configuração e chega lá, aquele computador não lê, a gente não vai poder. Então, tem que haver um ajuste, uma sintonia. Agora, se a tomada, ou se o computador que está ali, é, instrumentar, passou por um, sei lá, por um cano de esgoto, passou por alguma situação, não interessa. Naquele momento, ele vai estar pronto para atender ao objetivo. E aí, ele fala aqui da, do, da locomotiva, né, que está levando a, a, a pessoa para uma excursão, é um programa certo, o horário também, aí vai ter que ter alavanca para ele sair do lugar, porque senão vai ficar parado na estação. E a engrenagem vai ter que estar perfeita, por isso que antes de qualquer, é, é, excursão, a, é, responsável é sempre feito, uma verificação, uma aferição, se a máquina está com bom funcionamento. E aí, ele vai perguntar, ninguém vai pensar assim, ah, mas será que o ferro que fez esse trem, né, é, passou por algum conflito de sangue, veio de algum país em que há guerra, em que há alguma situação assim? Não, a gente quer que o, a locomotiva funcione. E aí, ele fala assim, vale saber que, devidamente transformados, se mostre em disciplina para ajudar. Então, é isso que a gente quer saber na hora do serviço, né? Se passou por ali, por aqui, então, é bom, vai ajudar, vai ajudar. A gente tem isso nos, é, nos diferentes setores que servem à coletividade. Aquele funcionário, aquele operário, né? Aquela pessoa que está ali atendendo, a gente quer saber se ela vem de uma, de uma comunidade complicada, se ela, se ela tem, né, é, um marido, uma família, assim, um assado, se ela dorme na cama, é, é, de, 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 de uma cama, ou se dorme no chão, na verdade, deveríamos até saber para ajudar. Mas, na verdade, a gente quer saber o que? A excelência. Muitas vezes, naquele setor, a pessoa está arrumadíssima, né? Alinhada, mas quem anda de transporte público sabe que, muitas vezes, a pessoa vir com aquela sandalinha de dedo simples, tudo isso, para, na hora que chega no serviço, sim, ela vai botar o sapato, aquele sapato mais alinhado, né? Até para economizar, né? Quantas vezes a gente vê até algumas pessoas se maquiando, é, é, na ida, né? Para quê? Porque ela é a forma de apresentação, talvez ali da onde ela sai, aquela aparência não vai ser bem vista, não vai ser inserida dentro do contexto que a pessoa vive, mas o importante é que, na hora que ela chega no setor, ela vai atender muito bem, e vai atender muito bem por quê? Porque ela teve um preparo, ela teve um preparo, ela teve interesse em aprender, ela está ajustada, sintonizada com os propósitos daquela empresa, daquele hospital, daquele local em que ela está exercendo a tarefa. Então, ele coloca, né? É, vale saber que devidamente transformados, quer dizer, ajustados, né? Se mostra em disciplina para ajudar. Então, existe uma disciplina para ajudar. E ele continua dizendo assim, desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados. A execução do melhor, observa, meus amigos, a vida dentro da lei de Deus, ela não nos convida para o pior, ela nos convida para a execução do melhor. Isso é muito importante. E cientes de que a mediunidade, mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamos-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino mestre Senhor. Então, se a mediunidade é patrimônio comum a todos, e todos somos em grau diferente, mas estamos no planeta de prova de expiações. Vamos considerar que são poucos aqueles espíritos redimidos que aqui estão reencarnados como missionários. A maior parte de nós, como espíritos imperfeitos, está lá no livro dos espíritos na escala espírita. Espírito imperfeito, predominância da matéria sobre o espírito. Não sabe que existe Deus, mas sente e adivinha. Não temos a compreensão de Deus ainda. E temos uma série de inferioridades, de imperfeições. É característica de espírito imperfeito. Se é característica do espírito imperfeito, esta, né? Essa posição, então, todos nós temos que fazer o que? Nos alinhar. Precisamos nos alinhar, que é essa disciplina para ajudar. E na mediunidade, já que somos convidados à execução do melhor, a gente tem que cooperar na obra de Jesus, Divino Mestre Senhor, como? Nos alinhando com as lições do evangelho. Não as lições teóricas, mas com as lições que patrocinam a consciência do nosso processo de evangelização, de auto-evangelização. E ele encerra essa lição nesse último parágrafo dizendo para nós assim. Ninguém despreze a benção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias. Eu vou parar na vírgula. Quanta tristeza por aquilo que é transitório, por aquilo que vai passar. Quanto me lindre porque o outro não nos compreendeu, não nos cumprimentou, na comparação, nos tivemos na melhor posição. Então, a gente se melindra, né? Por situações que vão passar daqui, às vezes até uma semana, não precisa nem botar muitos anos. Aquilo não vai acrescentar um milímetro no nosso crescimento espiritual. E a gente fica triste, né? Uma tristeza inconsequente. Ou sombras imaginárias, aqueles medos que sobrevêm a alma sobre as tragédias, as calamidades que podem acontecer daqui a uns dias, daqui a uns meses. E muitas vezes, e há pesquisa que fala sobre isso, né? Que 99% dos nossos medos não se concretizam. Quer dizer, é perda fluídica, é perda de tempo. Então, eu vou repetir. Ninguém despreze a benção das horas. O aproveitamento das horas é que vai dar essa competência, essa firmeza e alegria. Cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias. Por quê? Muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem, no lugar exato e no instante certo. Por quanto? Por quanto? Somente nas atividades do bem para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Então, olha o valor do serviço, e eu vou repetir. Ninguém despreze a benção das horas. Cultivando tristeza inconsequentes ou sombras imaginárias. Porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem, no lugar exato e no instante certo. Por quanto? Por quanto? Somente nas atividades do bem para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade do nosso próprio bem. Amigos, eu lembrei agora de uma querida irmã lá do Leão Deni, que está no plano espiritual, a Lourdes Souza. Não tem saída. Sintonia para o melhor é só na atividade do bem. É esse movimento que vai fazer com que nós nos esqueçamos do mal. Essa aplicação das horas, o respeito ao tempo de vida que Deus está nos dando. Deus nos dá o tempo de vida para a execução do melhor que nós já somos capazes de fazer. Não é para competir, não. Então, honrar esse tempo, honrar essa hora, é valorizar a nossa vida. Cuidemos de nós. Cuidemos do espaço em que nós habitamos. Cuidemos da nossa mente, fornecendo horas de alegria, de bem-estar, de beleza, de conhecimento, de elevação. Cuidemos da nossa relação com o outro. O nosso carinho com aquele com quem compartilhamos a vida. Olhemos com simpatia, com boa vontade, aos transeuntes que passam. Cultivemos o hábito do melhor. E, com certeza, o melhor virá ao nosso alcance através da companhia generosa desses espíritos queridos que estão prontos para servir porque já compreenderam o amor de Deus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.